Música Vamos lá galera, questão 3 agora, uma questão de sistema linear, discutindo o sistema. Se o sistema linear a seguir é impossível, ele já garantiu para você que o sistema é impossível. Então ele quer saber algo em relação ao valor de A. Então A é igual a 0, A é igual a menos 14 terços, A é igual a menos 3 quartos, A é igual a 1, A é igual a 28. Então olha só, o sistema é impossível. E for para mim que o sistema aqui é um sistema impossível. Se o sistema é impossível, a primeira coisa que a gente lembra é o determinante principal é igual a 0. E os secundários, pelo menos um deles é diferente de 0. Porém, eu não preciso pensar nos secundários. Ele já garantiu que esse cara aqui é impossível. Se ele já garante isso, basta eu fazer o principal, o determinante dos coeficientes numéricos e acabou. Vamos fazer um resuminho aqui, relembrando, discutindo o sistema por crânio. Resumo. Eu tenho um sistema linear e se o determinante principal for diferente de 0, fiz o determinante, achei um valor diferente de 0, Eu já sei que o sistema é um sistema possível e determinado. O sistema é possível porque tem solução, o determinado porque eu consigo determinar a sua solução. E tem uma única solução e eu consigo determinar. Agora, por sua vez, se o determinante principal for igual a 0, eu tenho dois caminhos. Um é o sistema, vai ser um sistema possível e indeterminado. Possível porque tem solução, indeterminado porque tem mais de uma solução ou até infinitas soluções. E se isso ocorrer, para ele, de fato, Sandro, basta ser só o determinante principal igual a 0 que já é indeterminado? Não. Os determinantes secundários, D de X, D de Y e D de Z, todos eles têm que ser iguais a 0. Beleza? E é o seguinte, o sistema será dito sistema impossível, se o determinante principal for 0 e pelo menos um dos determinantes secundários ser diferente de 0. Por exemplo, fiz o determinante principal, deu 0. Opa! Ou ele é indeterminado ou ele é impossível. Fiz o determinante secundário, D de X, já cheguei igual a 0. Caraca! Está parecendo que é indeterminado. Fiz o D de Y, também deu 0. Caraca, será que é indeterminado? Aí eu fiz o D de Z, por exemplo, e ele foi diferente de 0. Opa! Já é impossível. Basta que pelo menos um secundário seja diferente de 0 para que o sistema seja impossível, já que o determinante principal é igual a 0. Beleza? Pelo menos um. tem que dizer, ah, só o D de Z tem que ser 0, distribuir 0? Não. Pelo menos um. Se os 3 for, melhor ainda, né? Então, o que acontece? Só que essa questão aqui, eu não preciso pensar nos determinantes secundários da maneira que ela está. Ele já garantiu que o determinante, o sistema é impossível, então eu vou direto para o determinante principal. e eu sei o seguinte que, primeiro, quem é esse tal de determinante principal, como eu monto ele? Ele é formado pelos coeficientes numéricos dos elementos desse sistema aqui. Aqui, A, 1, e 2. Então, coluna do X, coluna do Y, 1, menos 2, e 1. Coluna do Z, 1, 3, e menos 3. Beleza? Agora, você pode optar em repetir as duas primeiras colunas, ou resolver o sistema, ou resolver o determinante jeito que está. Vou tentar resolver do jeito que está ali, tá? Sem repetir. Então, primeiro, eu vou pegar no sentido diagonal principal, tá aqui, e vou multiplicar aqui os elementos. O produto é dando quanto? 6A, confere, menos 3 vezes menos 2, 6, 6 vezes 6A. Agora, eu vou pegar aqui, diagonal principal ainda, Está dando quanto? 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Então, eu estou ficando já com 6A mais 6. aqui ainda, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Opa, deu 1. Está dando 1. Agora, eu vou no sentido diagonal secundário. Vou pegar aqui, 1 vezes menos 2, dá menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Beleza, só que quando eu trago para cá, no sentido diagonal secundário, eu trago o sinal. Vai ficar mais 4. Vou pegar aqui, 3 vezes 1, vezes A, que é com 3A. Então, quando eu vier para cá, menos 3A. Tranquilo? E por último aqui, menos 3, que multiplica 1, vezes 1, vezes 1. Então, ficou com menos 3, quando eu vier para cá, mais 3. Tudo isso igual a 0. Tranquilo? Belezinha? Aqui, vou fazer o seguinte, 6A menos 3A. 3A. 6, 7, 11, 14? 14. Eu quero A. 3A igual a menos 14. A vai ficar igual a menos 14 terços. Então, que opção ficou em menos 14 terços? Gabarito letra B. O gabarito aí foi a 7. Tá? Então, vamos lá. Questão 4 aí. Beleza? Então, Sandro, quanto tempo eu não caio uma questão desse tipo na erva? Cara, se eu caio uma vez, foi em 2010 e a questão ela foi anulada pela banca aí. Por que, Sandro? Porque, por exemplo, lá o determinante se chama falha memória, ele queria saber o valor de K, por exemplo. Determine o valor de K, está na minha lista aí. Só olhar na playlist de sistema lineares, está na minha lista. Só que lá está adaptado, tá? Para não ficar anulado, eu alterei uma opção. O que acontece? O determinante tinha que ser possível e determinado com o determinante principal igual a diferente de zero. Se eu fazia diferente de zero, vamos supor que eu achei K diferente de 3. Achei uma opção assim, K igual a menos 2. É, pode ser. Ele só não pode ser 3, ele tem que ser qualquer valor diferente de 2. Ele tinha duas opções a ser marcada, tá? Quem instituiu esqueceu de colocar diferente nessa opção. Então, vamos lá. A questão 4 é uma questão que envolve equação do quarto grau aqui, e ele está garantindo para a gente que existe a raiz igual a 1, porque ele tem a, ele quer saber a multiplicidade dessa raiz 1. O que seria a multiplicidade? A multiplicidade, quer dizer, é o seguinte, quantas vezes essa raiz 1 aparece, beleza? Então, cara, eu tenho uma equação do quarto grau. Então, porventura, eu estou com dificuldade de olhar para ela e dar uma fatorada. Se eu estou com essa dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o grau dela, já que eu já sei que uma raiz é a 1. Vou baixar o grau dela por briouro fino, dispositivo prático de briouro fino. Então, vamos lá. Ó, vou traçar aqui, vou colocar a raiz 1 aqui. se o resto der 0, 1 realmente é raiz, aí eu vou ali, tá? E 1 é raiz, sabe por quê? Cara, toda vez que você pegar, toda vez que você pegar uma equação, seja ela de qual grau for, se você somar os coeficientes numéricos mais o termo independente, se essa soma der 0, uma raiz é 1. Aqui, ó. menos 1, menos 5, menos 6, beleza? 1, 5 mais 1, 6, 6 menos 6, 0. 1 é raiz, tá? E não esquece isso não, cara. Eu falo isso para os meus alunos, amigas de ano aí, sei lá, ah, eu fui aluno do Sandro em 2004, ele deu polinômico. Eu falei isso para você, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui os coeficientes numéricos, ó, 1, menos 1, menos 3, 5, e menos 2, beleza? Você baixa o primeiro aqui, você abaixa ele, abaixa ele, 1. Aí você vai fazer 1 vezes 1, 1. O resultado, você soma aqui, ó. 1 vezes 1, 1, 1, menos 1, 0. Beleza? Você vai pegar aqui, ó, 0 vezes 1, 0, 0, menos 3, menos 3, beleza? Menos 3 vezes 1, menos 3, o resultado soma aqui, ó, menos 3 mais 5, 2. 2 vezes 1, 2, 2 menos 2, 0. O grau não é, o grau aqui não é grau 4? Aí eu vou pegar minha equação, vou começar a colocar o grau dela. Grau 3, grau 2, grau 1, grau 0, opa, então aqui já é o resto. Se o resto é 0, 1 é raiz. Beleza. Eu vou ver se 1 é raiz aqui também, então, vou dividir novamente, com o pre-or-ro-fim aí, tá vendo como é uma maneira de fatorar? O pre-or-ro-fim te dá uma dica de você, como você fatorar, então, se tiver dificuldade. Então, o que acontece? Para essa equação aqui, né, para essa equação, porque a equação está assim, por enquanto, ela está assim, x menos 1, que foi esse cara aqui, vezes, esse aqui, ela está ficando assim, e fatorar, vamos começar a fatorar novamente. Será que uma raiz, olha para ela, olha aquela dica que eu falei no início da resolução, vê se 1 é raiz, é a cara, vamos fatorar novamente, sombra com o coeficiente numérico, vê se 1 é raiz, é a cara, assim que o resto vai ter que dar 0, 1, 0, menos 3, e 2. Vou baixar aqui, 1, 1 vezes 1, 1, mais 0, 1, 1 vezes 1, 1, 1 menos 3, menos 2, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0, beleza? O grau é 3, então, vou botar grau 2, 1 vezes, vou botar aqui o 1, mais grau 1, grau 0, opa, resto, tá? Então, essa minha capturação está ficando assim agora, olha essa impressão, menos 1, x menos 1, vezes x ao quadrado, mais x menos 2, igual a 0, beleza? Será que 1 é raiz? Pô, 1 é raiz, cara, só os prefeitos, não é? Também 1 é raiz, caramba! Então, vamos lá de novo, 1, 1, menos 2, vou baixar aqui, 1 vezes 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0, o grau é 2, então, vai ficar grau 1, grau 0, e aqui é o meu resto. Ah, Sandro, então, essa equação fatorada ficou x menos 1, x menos 1, x menos 1, 1, 2, 3, vezes, essa equação aqui, x mais 2, tudo isso igual a 0. Eu tenho três fatores iguais, multiplicando, então, vai ficar x menos 1, ao cubo, vezes x mais 2. Está aí, fatorado, e, o número de raízes que aparece, né? O número de vezes, perdão, o número de vezes que o 1 apareceu como a raiz, é a sua multiplicidade aqui, multiplicidade 3. Que opção tem isso? Letra C, né? Ele queria saber a multiplicidade aí. Letra C. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer a 5 agora. 5, 6. 5, 5, 6. 5,